Nesta edição, estou recebendo muito honrado os tiberenses Marinho e Joabe, para nós discutirmos questões relativas à nossa velha, bucólica, sempre cada vez mais querida, Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Boa tarde, Marinho. Boa tarde, Machado. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber pela primeira vez aqui. A Vila Tibério, você é a primeira escolhida. Nós ficamos lisonjeados. Boa tarde, Joabe. Então, Machado, a primeira pergunta que a gente queria colocar para você, não é nem pergunta, é sobre a área da Antártica. Aquela área é uma área privada, ela está ali meio abandonada e a prefeitura tem um centro administrativo, não é um centro administrativo, né? São várias secretarias espalhadas e ela tem um propósito, não sei, de construir lá atrás da CPFL um centro administrativo lá, que até para a gente é fora de mão. E o que nós pensamos foi justamente nisso. se a prefeitura, você eleito prefeito, pudesse trocar, fazer uma permuta dessa área da Antártica por uma outra da prefeitura em outro local e plantar ali um centro administrativo que, no nosso entender, ia revitalizar a Baixada da Vila Tibério, a Baixada do Centro e uma parte da Baixada dos Campos Elíseos também. e um poupa-tempo também, uma implantação de um poupa-tempo municipal também, alguma coisa assim que iria facilitar a vida da população, né? Em geral, e também revitalizar toda aquela área que necessita, né? É mais ou menos isso. Olha, Marinho, duas coisas, né? A primeira delas, eu já até tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre a construção desse centro administrativo aí longe do centro. Já é até contraditório, né? Centro administrativo longe do centro. Eu acho que eu já me manifestei contrário, acho que o lugar para concentrar as secretarias e coordenadorias que compõem a administração e para facilitar o acesso dos munícipes, dos usuários, é o centro, né? Eu estou convencido disso, então, por princípio, eu vou defender esta linha. Agora, com relação ali ao espaço da Antártica, por uma coincidência, né? É uma área privada, como você disse, você lembrou, mas por muita coincidência, o proprietário é muito amigo meu pessoal. Isso não quer dizer muita coisa, mas quer dizer que o diálogo fica mais fácil. Sem dúvida. E eu tenho uma simpatia muito grande por aquele espaço ali e tudo isso que você mencionou, seja um outro pompa-tempo ou o próprio pompa-tempo transferido para lá ou algo equivalente ou concentrar ali as secretarias e coordenadorias, tudo isso cabe muito bem ali e eu acho que fica no lugar perfeito, quer dizer, está praticamente dentro do quadrilátero, né? Só atravessar a avenida. E, portanto, a minha adesão a esse tipo de iniciativa, depois de nós consultarmos os técnicos e até a população, fazemos isso com bastante transparência, clareza e, portanto, com legitimidade, eu, pessoalmente, já digo a você que tem extrema simpatia por concentrar ali, seja o centro administrativo, seja o pompa-tempo, seja os dois, porque é grande a área, né? E é evidente que é viável a permuta. Você vê que agora o prefeito está querendo vender áreas da prefeitura. Se ele não fizer essa loucura, nós temos, portanto, mais munição para negociar esse projeto ali, que fica muito bem sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto paisagístico, sobre o aspecto funcional, sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto estético. Eu acho que ali é um lugar. Muito bem. Só acrescentando uma coisa que o Marinho falou, Machado. Boa tarde, né? Boa tarde, Jorge. Os terminais de ônibus agora também facilitaram. Então, até os serviços que, porventura, esse centro administrativo da prefeitura fosse ali, facilitava para a população do que deslocar para outro lugar. Sem pensar na questão da revitalização daquela área ali. Essa nossa área aqui da Vila Tiberio, mais perto da Baixada, está muito esquecida, né? E também a gente vê do outro lado ali uma efervescência cultural acontecendo, né? O Amazém Baixado tem a UGT, então, de certa forma, melhora um pouco também as questões relacionadas à mobilidade urbana naquele pedaço. E para a gente, que a da Vila Tiberio fortalece aqui para a gente nossa identidade de tiberense. Eu entendo. Essa integração que você destaca, né? Ela, de fato, é inegável. Você vê que até o transporte das pessoas que vêm dos bairros, chega ali próximo. Isso já é uma facilidade imensa, porque evita outros percursos para chegar no centro administrativo, né? Tem essa integração também cultural que você mencionou, o Armazém, o Aerofonte, ou a cultura ali da Baixada, o UGT, né? E eu tinha esquecido de mencionar também essa integração, assim, cultural, né? Eu acho que é perfeito. Sobre todos os aspectos ali, é um lugar privilegiado. Agora, isso tudo depende de uma certa habilidade para negociar, porque é uma área privada. É certo. Uma desapropriação ali que é algo, assim, também muito vultuoso, o que recomenda a negociação, né? Então, eu acho que até canais para negociação a gente tem facilitado ali. Eu acho que vai ser bom. Vai ser propício discutir essa negociação ali, sendo o proprietário quem é. Entendeu? Agora, Joab, você é um tiberense. É esse mesmo gentílico da Vila Tibério? Tiberense? Tiberense. Que bonito, hein? Hã? Na realidade, assim, eu só vou fazer uma pequena explicação. Eu vim de São Paulo, em 2004, para Ribeirão Preto. E aí, por proximidades com a Universidade de São Paulo, eu optei por morar na Vila Tibéria. Entendi. E aí, eu fui me identificando, eu vim fazer a pós-graduação aqui, fui me identificando com o bairro e não tem quem me tire desse bairro, porque eu me criei raízes nesse bairro. Gosto muito do bairro, fiz trabalhos no bairro e eu acho que estou aqui nesse bairro para ajudar, como liderança, como uma pessoa que mora no bairro, é ver o bairro melhorar. No fundo, a gente quer ver o bairro melhorando. Não só para a gente, mas para todos que moram no bairro. Então, você foi adotado e adotou também. É tiberense, então, Joab? Tiberense. Marinho, o Joab falou isso, antes da gente aprofundar as questões aí, me fala um pouco dessa magia da Vila Tibéria que ele falou. Então, a Vila Tibéria tem esse poder, a pessoa bebe água aqui e não vai mais embora. Aqui é um dos poucos bairros ainda onde você encontra as pessoas sentadas nas cadeiras, nas calçadas. Agora, com a pandemia, não, está menos, mas ainda a gente mantém isso. Eu também, eu moro aqui na mesma casa há 32 anos. Tinha morado de criança, porque eu nasci na Vila Seixas aqui, né? Mas morei na Vila Tibéria e com a hora que retornei também não saí mais. Faz 32 anos. Mas realmente é um bairro que ele faz isso mesmo para as pessoas. Ele cativa. O Joab é um exemplo claro. Ele é mais tiberense que muita gente. Talvez tenha até nascido aqui. Mas é... Tem essa mística, né? Um bairro bucólico, provinciano, tradicional, estável. A população é estável, não tem grande mobilidade, todo mundo se conhece, anda pela rua. Eu sei dessa coisa da Vila Tibéria, viu? E será que a pandemia vai me deixar andar por aí, Marinho, nessas ruas aí, vilas? Você vai andar? A pandemia, será que vai me deixar andar por aí e conhecer as pessoas na Vila Tibéria? Não, vai sim, vai sim. Vou colocar máscara aí, dar uma volta aqui, você vai gostar. Você vai gostar de passear pelas ruas e avenidas da Vila Tibéria. Muito bem. Então, o que nós temos mais aí para melhorar a tradicional Vila Tibéria, Marinho? O que vocês têm de sugestão? Então, só complementando o que o Marinho colocou, o que eu acho que diferencia a Vila Tibéria, são três coisas bastante importantes. A história que a Vila Tibéria representa para a cidade, os patrimônios materiais que o bairro tem e os patrimônios imateriais que o bairro tem. Então, já puxando um gancho aí para uma outra demanda que a gente acha importante no bairro, é a questão do Lar Santana, que ele está abandonado já faz um bom tempo, já se cogitou ser muita coisa ali, unidade de saúde, creche, guarda municipal, mas, na verdade, o nosso interesse hoje, o Lar Santana, alocar lá dentro dele o arquivo público municipal, o museu da imagem e do som, e o museu da Segunda Guerra Mundial. A gente acha que cabe espaço ali para essas três estruturas. E mais uma que a gente andou conversando um pouco, que eu acho que é importante demais para esse município que ficou esquecida, foi uma ideia lá atrás de trazer a Pinacoteca do Estado, trazer uma filial, entre aspas, da Pinacoteca do Estado. Então, acho que para Ribeirão Preto seria um grande presente reativar o MIS, trazer o arquivo público municipal de onde ele está para um lugar mais bem adequado, o museu da Segunda Guerra, que está num espaço pequeno, e a Pinacoteca, acho que para todos nós seria um presente, até dando um gancho com essa questão cultural aí, fortalecimento do bairro como uma pujança na área cultural. Então, acho que é isso que a gente tem pensado também em relação ao Lácio Santana. Três em um. E o espaço é suficiente, Jorami? O espaço lá tem em torno de 8 mil metros quadrados. Se eu estiver errado, o Marinho me conserta aí. Então, tem toda uma construção lá pronta, mesmo que pelo abandono que a Prefeitura deixou lá o lugar, já foram roubados fios, torneiras, pias, está bem abandonado. Mas eu não sei ao certo o tamanho não, Jorami, mas ele é quase um quarteirão quadrado. Se a gente desconsiderar algumas casas na parte de cima, entre a Rua Aurora e a Conselheiro Saraiva, ele seria praticamente um quarteirão quadrado. Ah, um quarteirão quadrado. Ah, então é grande. Cabe esses seis em um aí, hein, Jorami? Eu acho que sim, Machado. Porque, assim, eu sei que tem entre 6 mil e 8 mil metros quadrados já tem uma estrutura de prédio, né? Sim. Que é interessante, dá para ser reaproveitado. Ainda tem um espaço grande para se construir. A prefeitura tem um espaço, só não está dando uma utilidade para o espaço. E a gente acha importante esse espaço, que não é só para o tiberense, né? É para a cidade como um togo. Claro. E na Coteca não é só para o tiberense, mas para todo mundo. Número. Joab, então a ideia... Bom, isso daí depois os técnicos dirão quanto a dimensão do espaço e tal. Mas a ideia principal, então, é transformar em um espaço cultural? É, seria um espaço cultural, mas sem esquecer do arquivo público municipal, né? Porque se a gente pensar que é um arquivo público, é onde tem uma boa parte da história do município, né? Então, se está se falando muito na cinemateca brasileira, está sendo meio que deixar até essa briga, né? Então, onde vai parar todo esse acervo da Cinemateca? A gente pensa a mesma coisa em relação ao arquivo público municipal, que eu acho que, salvo engano, só tem em São Paulo e em Ribeirão Preto, se eu não estou enganado. Precisamos passar essas propostas aí lá para o programa de governo, né, Joab? Eu acho interessante. Tentar com a coordenação para refinar essa ideia, né? Eu acho ótimo. É, depois com uma discussão mais técnica, eu acho que se aperfeiçoa essa ideia, né? Mas eu acho que são espaços que são da prefeitura que não podem se abandonar. Aham. Joab, e o que que nós temos... Joab, não, Marinho. O que que nós temos lá na Pedreira da USP? É demanda, é luta vossa aí também ou não? Então, Machado, esse Parque da Pedreira é um caso antigo, né? Lá atrás tinha-se um plano de fazer um parque que era um espetáculo de parque, mas ele, por outro lado, seria muito caro também. Depois disso, eu fui superintendente da CIRP e nós fazíamos reuniões mensais aqui no bairro, na Distrital, né? Que é a Sudoeste. E nessas reuniões, nós falávamos da Pedreira. Todo mês, nós trazíamos alguém. O Zé Aparecido, que era o prefeito da USP, levamos o Gasparini, que era o prefeito na época, e nós optamos por fazer... Vamos fazer um parque pé no chão. Seria um parque mais simples, mas onde a população teria acesso. O grande problema do terreno do Parque da Pedreira é que uma parte é da prefeitura, a outra parte é da USP, e tem uma outra faixa ali na Avenida do Café, aquela parte de baixo, que ela é uma parte privada, assim, de pessoas, né? Ali, antigamente, era uma pedreira da... Acho que Bragueta, e muitos funcionários receberam a terra como pagamento. E hoje, eles queriam até fazer prédio ali, mas é tombado, se eu não me engano, no governo Palocci, tombou e não se pôde construir, que eles queriam construir prédio, mas ali seria só um parque. E nessas nossas reuniões, nós chegamos a ter todo um mapa do que seria. Nós tínhamos oito folhas. Foi uma coisa muito interessante, que a prefeitura veio junto com a gente também. Mas depois mudou o prefeito, não foi pra lugar nenhum. E um dos grandes problemas era esse pedaço que é da USP, essa parte que é da USP. Vamos ser, sei lá, 35% da USP, 45% da prefeitura, e o restante pessoal, do pessoal, né? E o que a gente... a gente queria que a USP cedesse pra prefeitura, mas a USP só podia ceder por comodato. E a prefeitura não aceitava, ela queria que fosse uma doação, alguma coisa assim. De qualquer forma, não saiu o parque. Mas é um lugar muito bonito, tem os lagos, né? Tem a pedreira em volta. Até dia desse eu passei lá e percebi que tem muito entulho, muita terra, que eu acredito que seja das obras do corredor da avenida, que eles estão colocando lá. Mas a parte de cima também, que é o Albert Einstein, onde os moradores, eles cuidam daquela parte. Mas nós também conseguimos colocar a grade lá. Teve uma parte que conseguimos fazer uma compensação ambiental. Então, a parte de cima tem um pedaço que está até bacana. Mas, no geral, ela precisaria ser meio retomada. A gente começar a conversar sobre. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa, vamos fazer. Mas dá pra voltar a conversar. Inclusive o Executivo e a USP também. E era um lugar onde já teve atividade cultural? Lá, música, alguma coisa assim? Sim, sim. Teve. Na parte de cima, principalmente na Rua Albert Einstein, ali já teve muito dessas atividades culturais. E também, na rua, aos domingos, tínhamos uma feira do MST que levava os produtos orgânicos pra ser vendido. É bem isso, assim, que é um lugar bem bacana mesmo. O Marinho, e ali o lugar, a região está carente de parque ali, né? Ou tem algum próximo ali? Está carente. Nós temos o privilégio de ter o Maurílio Biagia aqui embaixo, né? Que é muito próximo. Mas que também, eu tinha até passado pro jornalista nosso aqui, o Fernando Braga. Eu fui caminhar lá antes da pandemia e eu contei cem lâmpadas queimadas no parque. Ou quebradas. Então, vamos dizer que totaliza lá trezentas lâmpadas, nós tínhamos um terço e algumas partes escuras. E eu acho que isso aí é um descaso, né? Porque tem coisas que eu acho que é mais vontade política do que verba. precisa trocar lâmpadas de um parque. Então, nós temos esse parque que a gente tem esse privilégio também de estar ao lado. E o Parque da Pedreira realmente, pra nós, ia ser excelente. Porque ali contempla não só ali o entorno, né? O Jardim Antártica, Monte Alegre, o próprio Jardim Recreio que é virando ali. Mas ele é muito bom pra nós. Pra cidade. Sim, não há dúvida. porque também atenderia o pessoal, né? Monte Alegre, Vila Tibério, Sumarezinho, Vila Lobato, Vila Amélia. Jardim Santa Luzia. Quer dizer, que daí pra eles o Maurílio Biagio fica longe, né? É, pra eles sim. E aquele ali, não sei se você teve a oportunidade de entrar lá. Já tive, mas faz tempo. É, então, seria interessante que agora, quando você for visitar a gente aqui, nós darmos uma volta lá pra você ver que é uma área da prefeitura, onde a prefeitura ainda tem lá, ela tem um depósito, algumas coisas de pedras, algumas coisas lá, né? Mas dá pra gente fazer uma visita e você ver que realmente é um lugar que ele revitalizado, ele ajeitado, vai ficar bom. E às vezes dá pra fazer até o que a gente tinha a nossa proposta de fazer alguma coisa pé no chão e os trilhos onde as pessoas poderiam fazer as caminhadas é com a casca das árvores. Então, a gente tinha pensado coisas simples e baratas, né? Pra não gastar tanto. Entendi. Você ia falar, Joado? O que eu ia comentar só pra acrescentar na fala do Marinho é que a gente vai vendo que os espaços de lazer, né? Também vão ficando minguados. Você vê, quando aquele parque Maurílio Biagi foi inaugurado, pra você ter uma ideia, era uma efervescência a população da Vila Tibério e Vila Amélia descendo pro parque ali lotava de gente fazendo caminhada, pista de skate, pessoal jogando bola, quer dizer, hoje nós não temos mais esse espaço, né? Ou ele tá muito mal tratado, vamos dizer, entre aspas. E se a gente consegue mais esse parque da Pedreira, não é só bom pra Vila Tibério, mas pra esses outros bairros que são ali próximos e é bastante importante pra cidade mais um espaço de lazer, né? Mais um espaço onde a população possa desfrutar dos momentos aí com a família, né? Então, acho que a gente pode ficar só com o Curupira e com o Parque Raia, né? Cadê o Parque Tom Jobim? Parece que os parques que ficam na periferia são esquecidos e o parque que são nas zonas mais abastadas são os que são lembrados nessa hora. Então, acho que a administração pública tem que pensar carinho nisso aí. O Parque Genaro que também tá abandonado ali perto da Avenida... Caraburú. Então, assim, mas pra agenda Vila Tibério é importante o Parque da Pedreira porque já era uma coisa que vinha sendo batalhada e o Marinho falou muito bem porque ele participou desde o início das discussões e o Parque Marinho viaja pra gente reativar ele, retomar, né? Pra gente é importante a cidade de lazer pra população como um todo. Muita gente que já pensando aí nos terminais de ônibus, muita gente descia no terminal de ônibus pra ir lá no Parque Marinho viaja, fazer piquenique, rodas de viola, ali de violão, já caindo de novo na questão cultural e são coisas que eles são esquecidas, mas são coisas públicas. Então, são temas mentais, né, Joab? Pra saúde física, mental, qualidade de vida. Com certeza. É isso? Ô, Joab, e a... Nós falamos aí na Vila Tibério provinciana, tranquila. E a questão da segurança aí, Marinho? É uma preocupação... Ô, Marinho, não, Joab, é uma preocupação, é... o pessoal tem essa demanda, tem alguma proposta, a segurança? O que vocês pensam? Eu vou falar e o Marinho complementa, mas, assim, uma... uma das coisas que tinha aqui na Vila Tibério, o bairro pertencia àquele projeto Olhos de Águia, né, que era aquela câmera, monitorava, né, uma parte do bairro e isso aí não tem mais. se a gente for ver bem a quantidade de furtos e roubos na Vila Tibério, é crescente. Por quê? Nós também temos uma população idosa grande na Vila Tibério que é frágil e é muito fácil de ser roubado, né? Então, o bairro, né, acaba sendo esquecido. Talvez uma coisa interessante pra gente é aquela ideia do... Vizinhança Solidária. A Vizinhança Solidária, que é um projeto em inglês que já tem vários bairros aí do país afora, né, a Maria Silvia Routigliano ajudou muito a gente nessa ideia inicial, mas a gente não teve perna pra fazer, mas eu acho que é uma ideia importante a Vizinhança Solidária. A população participa e eu passo a bola aí pro Marinho pra complementar a minha fala. É verdade. Tá, tá, é verdade. Infelizmente, eu acho que a coisa da segurança ela é na cidade toda, né? mas a gente acredita muito no Vizinhança Solidária, que é uma coisa que a Maria Silvia realmente implantou lá em cima e tá funcionando. E quanto aos Olhos de Águia e o projeto Olhos de Águia, ele também foi implantado pela CIP, junto com a Prefeitura. Na época, eu participava muito lá, quando foi implantado a central fica no centro ali de, se eu não me engano, naquele prédio ao lado da, perto da catedral e nós na Vila Tibérias, até aqui na Vila Tibérias, tínhamos ali uma, uma ou duas câmeras, mas não sei como tá hoje, mas isso é uma coisa que eu acho que dá pra gente aumentar. Mesmo que o, a central de monitoramento seja ali no centro, pra gente, é perto, até mesmo porque eles, qualquer suspeita que a câmera pegue, ela informa por rádio, a próxima viatura que tiver ali perto, ela vai até o local. Então, isso é uma coisa que dá pra, pra gente melhorar, mesmo porque aqui na Vila Tibérias, nós temos o Santander, temos o Banco do Brasil, os dois são próximos ali de fronte à praça, né, Coração de Maria, de frente à praça. Depois temos o Bradesco e o Itaú. Então, nós temos quatro bancos em duas ruas ali, tem os hotéis e a câmera, como ela gira em 3 anos de 60 graus, ela, com poucas câmeras, você já monitora vários lugares e as praças públicas também, né. E a ideia é essa, que se a gente faça um contato até com os próprios bancos, porque o projeto de águia, ele é uma parceria público-privada, né, ele é a prefeitura, a CIRP e a polícia militar. E eu acho que os bancos, eles poderiam ajudar a colocar as câmeras, a PM faz o monitoramento e a prefeitura, ela, sei lá, instala, ela ajuda a gente nessa coisa. Mas é um projeto muito bacana, só precisa ser estendido. eu acho que, se eu puder complementar um pouquinho, assim, se a gente pudesse fazer o levantamento na cidade, quais os bairros que tem maior quantidade de furtos e roubos, né, onde a maior, a violência é maior, por exemplo, por que a Vila Tribério não pode ter, por exemplo, uma base da polícia comunitária ou da guarda civil municipal, só para reforçar essa questão de sensação de segurança, né? Sim. Tem a segurança e a sensação de segurança. Então, acho que são coisas que podem ser pensadas. Marinho, pelo que você disse aí, Joab, também, nessa questão aí da segurança, me corrija aí ou completa aí se ficou de fora o que eu ouvi de vocês. Temos de pensar aí na ampliação do projeto Olhos de Águia com a ampliação dos pontos de câmera, né? Isso é uma coisa importante para a prevenção de violência, de atos de violência, isso é fundamental. A outra questão seria também, você disse, praças, né? O que que é? É iluminação das praças, reforma das praças ou colocação de algum equipamento para que haja frequência na praça? O que que é que você se referiu especificamente em relação às praças, Marinho? Então, Machado, existe um grande problema, por exemplo, a Praça Coração de Maria. Ela é hoje, infelizmente, os moradores de rua, que é um problema até de saúde pública, não adianta a gente achar que vai chamar a polícia para resolver. Mas, infelizmente, hoje eles moram lá, eles tomam banho, eles dormem nos bancos e a população não participa, ela não pode ir até a praça porque ela está com esses moradores de rua. Aí tem falta de iluminação, Ribeirão Preto, nós não temos mais os praceiros, né? Antigamente, nós tínhamos os praceiros, foi diminuindo e diminuindo, hoje eu acredito que a Coração de Maria nem tenha mais. A minha mulher, ela foi do Consegue, que hoje que é a Maria Silva. e ela com o pessoal aqui da vila, principalmente das imobiliárias, a Nancy, tem mais, tem uns empresários aqui, principalmente ali mais próximo do Banco Itaú, eles se reuniram, fizeram rifas, pegaram dinheiro, eles conseguiram fazer algumas coisas nesse sentido. Conseguiram as lâmpadas para pôr na praça, mas isso você consegue fazer por um período e depois não tem como manter, pelo menos a prefeitura conseguisse manter isso aí, mas como eles não dão sequência, vem o abandono e a praça é retomada pelos moradores de rua, que é o que está acontecendo hoje principalmente. Mas a iluminação é um ponto principal para as praças também, ela ajuda muito, o lugar iluminado ajuda muito a população. Muito bem. Então, assim, num resumo, Juab e Marinho, a gente teria de pensar em fazer alguma coisa para ampliar o projeto Olhos de Águia, retomar e iluminar praças e pensar no projeto Vizinhança Solidária. Sim, certo. A segurança é esse pacote aí que precisa mexer. É, já ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Daria uma sensação de segurança, como disse o Juárez. Porque essa área da segurança, ela é uma área muito sensível, né? Claro, afeta as pessoas demais e, às vezes, como a segurança pública é uma atribuição do Estado, das polícias, às vezes o município fica sem muita condição de fazer alguma coisa. Mas aí eu estou vendo que são três coisas em que o município tem que ter um papel, né? Sim. É, porque a polícia, ela é estadual, né? Ela tem um efetivo que é pouco, é pequeno, né? O nosso efetivo, acho que ele equivale a 15 anos atrás, né? Eu não sei nem se... Tinha uma época que era até menos. E tem... Isso aí que você falou, a prefeitura, ela não tem esse papel, mas com uma iluminação que ajuda também a própria Guarda Civil Municipal que ela cuida do patrimônio, ajudando. O Lar Santana, quando a prefeitura fez a permuta, a ideia era que ela colocasse a Guarda Municipal. Eu não sei se ela paga aluguel lá na Vila Seixas, como é, mas ela ia ser instalada aqui, ajudaria, não teria tido nem os roubos que tiveram lá, né? E, Machado, complementando um pouco aí o nosso bate-papo, nós temos uma outra área aqui na Vila Tibério que ela está vaga, que é o antigo poliesportivo do Botafogo. Tem até um senhor que toma conta lá que ele vende galinha, ele planta as coisas, mas é uma área que está abandonada, onde tem quadras esportivas, coberta, descoberta, piscina, e até um problema que a piscina, na época de chuva, ela é um criador do mosquito. E isso é uma outra coisa que a Vila Tibério pede, que seria uma área interessante para uma permuta, também, parece que o proprietário toparia, ele é flexível para isso, se eu não me engano, é de Brasília. E essa é uma área que nós, aqui na Vila Tibério, pensamos como um centro esportivo municipal, nos moldes da Cava do Bosque, para a gente retirar as crianças, os jovens da rua, colocar eles para a prática do esporte, é uma coisa assim para ajudar também e tirar essa área que está abandonada. Então, isso também é um ponto que a gente queria passar para você, nessa boa intenção tua aí como candidato. Eu estive aí faz muito tempo, tinha algumas quadras construídas, um pequeno campinho mais acima ali, essas coisas estão aí ainda, essas quadras, está tudo aí? Do polo esportivo? Isso. Está, está abandonada, né? Então, quer dizer, é uma questão de restaurar, recuperar. Restaurar, precisa cuidar, é. Não é construído zero. Não, já estão lá, a quadra coberta grande, aí tem as pequenas, a piscina, isso tudo está lá ainda, é só mesmo uma reforma, ter dono, está abandonado sem dono, sem usar, mas é um centro esportivo pronto. Está pronto, quer dizer, é só recuperar. Recuperar. Então, o mais difícil seria negociar com o proprietário. E você tem notícia que é acessível, né? É, a notícia que nós temos aqui é que ele foi procurado e que ele, ele é flexível, ele topa trocar a área, ele não tem problema, porque hoje ele pede 10 milhões naquela área, né? Ele pegou naquela época que foi para leilão do Botafogo. Sim. E aí é o berço histórico do Botafogo, né? Aqui é. Tá certo. Foi o início. Joab, fala. Pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Acho que uma coisa que dá suporte a isso tudo aí que a gente tem falado, né? Na Vila Tibério, pensando em um governo participativo, porque nós já temos essa experiência de muito tempo, né? É voltar ou reativar o que a gente já teve, né? Que é a administração regional da Vila Tibério que foi perdida. Pode ser uma administração regional, uma subprefeitura, não sei. mas tivesse uma voz da prefeitura no bairro, né? E a administração regional da Vila Tibério, ela resolvia muita coisa relacionada ao da ERP, relacionada à questão de poda, né? E como aqui nós temos um público muito idoso, ele não precisa se deslocar ao da ERP. Porque o idoso, você sabe, às vezes ele não tem acesso à internet, ele quer ir pessoalmente. Então, isso aí foi tirado da gente. Então, muita dessas, essa interlocução que a gente teria com a prefeitura, a gente pode ter com o administrador regional ou com o subprefeito no bairro. Até essas coisas que a gente tem falado, se a gente tem a força de um subprefeito, um administrador regional, para a gente é muito bom. Né? Pensando assim, numa coisa que seria ótimo para o bairro, porque já teve. Então, a gente pede ali, solicita que isso retorne para o bairro. Entendi. Joab, ontem eu teria tido uma live com o ex-prefeito de Maricá, do Rio de Janeiro, o Austin Quaquá. Ele foi prefeito duas vezes, fez o sucessor, que é prefeito lá, são administrações petistas, né? E aí, por um problema técnico, a gente não pôde fazer a live e vamos marcar para outro dia. mas eu estava com três questões, dentre muitas, porque foi um governo muito bem sucedido, a gente queria saber o que ele fez lá em Maricá, se bem que ele tem uma arrecadação diferenciada lá por causa do petróleo, mas, e dá, portanto, para fazer muita coisa. Mas eu queria saber, especialmente dele, a questão do Banco do Povo que ele criou lá, até com uma, entre aspas, moeda local, o Tarifa Zero e o Comitê de Bairro, que eu queria ver qual que é essa estrutura do Comitê de Bairro, que eu acho que é algo que se assemelha a uma administração regional, como você está falando aí, ou a antiga gestão de bairro, que também teve em Ribeirão Preto, que descentraliza um pouco o poder administrativo e fica mais perto da população, portanto, mais fácil da população levar suas reivindicações e mais fácil da administração conhecer os problemas e, sobretudo, as estratégias de solução. Então, isso que você está falando, administração regional da Vila Tibério ou subprefeitura, etc., é uma das coisas que está no rol aí das nossas preocupações, que é, lá em Maricá, criar o tal comitê de bairro. Eu penso que deve ter uma estrutura e funções parecidas com essa. Então, fica tranquilo. Tranquilo não, eu peço que vocês reivindiquem, pressionem, para que a gente, de fato, tenha a força de ir nessa direção. Mas é, eu acho que isto é uma marca registrada de administração popular. A descentralização do poder administrativo e também político, mais próximo da população. nós estamos nesse caminho aí. Eu peço que, então, isso deve entrar para o nosso programa, tá? De governo, que está sendo finalizado. A hora que eles pedirem a participação de vocês, eu peço que você arranje um tempinho aí para se reunir com a coordenação do programa para a gente pôr essas coisas todas. Com certeza nós colocaremos. Só para acrescentar aí, Machado, se a gente for uma área da saúde, eu fui conselheiro de saúde, tanto do Conselho Municipal como do Conselho Local da Vila Tibera de Imunidade. Então, de acordo com a lei 8080 de 90, foi criado os Conselhos Locais de Saúde. Então, descentralizou as questões ou as demandas da saúde para o bairro e esses Conselhos Locais levam as demandas para o Conselho Municipal. E talvez nessa lógica de você ter o governo nos bairros, como já teve, que é uma experiência belíssima o PT nessa área aí e é só a gente reativar, porque você dá voz para a população. E o Conselho Local, por exemplo, nós temos na cidade, eu saí do Conselho ano passado, em maio de 2019, nós tínhamos 50 unidades de saúde na cidade. Nós tínhamos na época acho que oito Conselhos Locais ativos. 50 unidades de saúde, você tem oito Conselhos, até a população que não vai na unidade não é ouvida. As demandas da saúde do bairro, onde ficam? Então, acho que é uma coisa importante também, pensando aí numa questão de governo participativo e pegando essa experiência da Lei 8080 do SUS. Então, acho que assim é bacana. Sei. Joab, e ainda nesse terreno aí da saúde, além dessa descentralização que você está me dizendo, via conselho, tem mais alguma coisa que a gente podia pensar aí? Está bem servido de atendimento não só UBS, emergencial, etc., mas de atenção básica, saúde, prevenção, promoção da saúde? É, a gente estava até conversando que nós temos até uma certa tranquilidade em relação a unidades de saúde, né? Nós temos três unidades de saúde, que é o BDS central, que é nível secundário, tem a UBS da Vila Tibério, que é nível primário, e o CSI da Vila Tibério, que é nível primário. Só que o que acontece? Na administração foi fechado o PAN, que é onde tinham os pediatras, entendeu? Tinha atendimento pediatra no PAN, tinha outros atendimentos na área da saúde que é ali próximo, descendo a rua para o Dente de Moraes. Então, o que acontece? A população que era atendida no PAN, ela veio tudo para a CSI Vila Tibério e o BDS Vila Tibério, então ela sobrecarregou essas unidades, mesmo que na UBDS central não tem mais o pediatra. Então, essa população sem atendimento migrou para essas duas unidades de saúde, que comportam um limite de população, mesmo que elas trabalhem na estratégia de saúde da família do Ministério da Saúde. se você começa a abrir demais, você começa a atender mal a população. Cadê o atendimento de qualidade, o cuidado integral que a gente fala? A gente pede. Então, para a gente seria interessante, e é uma coisa que a gente discutiu muito, de 2017 para cá, nós levamos até para a Câmara Municipal e falamos para o secretário de saúde a necessidade urgente de uma unidade de saúde no centro da cidade para atender a população que ia para o centro para ela não vir para a Vila Tibério ou para as outras unidades, porque acabou afogando as outras unidades porque fechou essa. Então, seria importante uma unidade de saúde no centro que pode ser uma UBS que atende uma população maior, em torno de 20 mil pessoas, ou nos modos da saúde da família, que é em torno de 7 mil, 8 mil pessoas, mas que tem uma unidade no centro. Se uma pessoa passar mal no centro, qual é a unidade de saúde que tem no centro? Não tem, tem os hospitais, mas a unidade de saúde não tem. isso é uma reclamação, uma demanda, Machado, faz tempo, viu? Espero que você vai ser eleito que isso se concretize. Você está sem áudio, Machado? É porque a ausência de uma unidade aqui no centro sobrecarregou demais a Vila Tibério, é isso? Com certeza. E a proposta, portanto, é que a intervenção fosse aqui no centro para atender a população aqui, já alivia lá. Na época, nós levantamos os dados de, fizemos um levantamento de dados do aumento de atendimentos na unidade CSE da UBS da UBS da Vila Tibédia e apresentamos para o secretário. Está vendo, secretário? Como aumentou a quantidade de pessoas atendidas, está sufocando o serviço para o secretário. Se você sufoca o serviço, o funcionário da saúde não atende bem. A consulta que poderia ser uma consulta de qualidade, ela cai para 15 minutos. Quem que atende bem 15 minutos um paciente, um usuário do SUS? Então, assim, é uma demanda urgente ter uma unidade de saúde no centro da cidade. Joab, então, espera aí. Desculpa, desculpa, vou pedir para a gente recapitular. Tá bom. Tá bom. Aí, na Vila Tibério, nós temos hoje instalado quais equipamentos de saúde? centro de saúde escola da Vila Tibério, a unidade básica de saúde da Vila Tibério, temos a UBDS central, que é encostada ali na rodoviária, e tem o centro comunitário de Vila Lobato, mas ele pertence mais à região da Antártica, entendeu? Então, na idade, hoje, nós temos três unidades de saúde que atendem a população, que seria para atender a população, mas como o PAN foi fechado, a população que ficou desorientada, desassistida, veio para as nossas unidades, é isso, sobrecarregou. Entendi. E, claro, só para fazer uma adenda, se for possível, foi prometido para a cidade três exames, atendimento médico de especialidades, um para idoso, um para mulher e um de especialidades, nenhum deles está pronto. Então, são três demandas que também são, já aproveitando o gancho da saúde que são importantes para o município, porque na época foi cogitado que viria dinheiro para isso. Então, pensar com carinho nos ames que a cidade precisa mesmo porque nós temos um envelhecimento galopante da população. Nós estamos em 2020, daqui a dez anos, 2030, exatamente, nós seríamos o sexto país do mundo idoso. Os idosos estão ficando esquecidos. Eu falo muito assim porque eu sou tão apaixonado por essa Vila Tibério que eu fico meio exaltado às vezes. Tá certo. Não tem jeito de fazer política sem paixão, Joab. É, concordo. O Marinho, alguma coisa sobre isso, sobre essa questão aí que ele falou? Então, Machado, o Joab, ele tem um projeto com os idosos que é fantástico. Eu não sei se foi até o doutorado dele, mas é fantástico. E o carinho que ele tem com a terceira idade é um negócio que não existe. O trabalho dele nos centros de saúde, no círculo operário, ele leva os idosos para a praia, ele leva para os restaurantes, ele sempre tem alguma coisa. Isso assim, eu estou falando só do social, mas ele tem um trabalho nisso que é para ser copiado. E o que eu queria te falar, Machado, já seguindo um pouquinho essa linha, aquele projeto que teve em São Paulo de braços abertos com os moradores de rua, o pessoal das drogas, e tem um estudo aí que o pessoal que trabalha com isso, eles falam que eles, o usuário, principalmente a Avenida do Café, a gente convive muito com isso lá, porque eu tenho comércio lá, e a Avenida do Café, eles dizem que quando esses usuários de crack, eles consomem em torno de 40 pedras semanais, quando eles têm alguma atividade, igual de braços abertos, alguma coisa que eles se ocupem, esse número cai para 10, ou às vezes até menos. E nós temos ali na Avenida Bandeirantes, aqueles galpões onde passava a linha do trem, que era café, hoje tem o Ceazinha, onde a gente faz a compra ali, depois tem o Banco de Alimentos da Prefeitura, e eles ficam por ali também, em alguns lugares, eles se ajeitam ali, então de repente, até eu acho que isso não seja uma coisa que você como prefeito vá ter que cuidar disso imediatamente, mas se tiver alguém que possa dar uma olhadinha nesse de braços abertos, e que pegue até uma parte daquela onde tem alguns chuveiros, para eles tomarem banho, cortar cabelo, uma camiseta, e alguma coisa que eles possam fazer, isso aí melhoraria muito essa população de rua, e que infelizmente tem gente lá que tem família, são de outras cidades, mas não sei porque estão na rua, e foram para as drogas, e lamentavelmente a população muitas vezes não tem aquela paciência, porque também não é fácil, não é fácil, não é uma coisa que a gente tem que tornear todo dia, mas eu acho que isso aí está mais de braços abertos, um projeto indo um pouco para esse lado. Entendi. Não, e aí a Secretaria da Assistência Social tem muito o que fazer, né? Tem. Para a redução de danos, como você está dizendo, isso tem um impacto, as políticas têm um impacto grande, como você viu esse estudo que você mencionou aí, você reduz o consumo drasticamente, e ao reduzir o consumo você aumenta a possibilidade de recuperação, né? É. Então, tem sim muito o que fazer, não há dúvida. Vamos. Agora, o que eu queria finalmente pedir para vocês dois é que eu acho que vocês precisam sentar com a gente aqui da coordenação do programa, viu? Entendeu? Sim. E eu vou pedir que seja feito logo, aí faz o contato com vocês, marcar um dia, tá? Para fazer o congresso aí, eu também fico presente para ouvir, participar, mas para eles já recolherem, porque estão recolhendo nas fichas de cada tema as propostas. Ótimo. Para o coração final, sentar para discutir comigo, para eu discutir com coordenação de campanha, depois discutir com a executiva do PT e tal, para depois soltar para a rua. Então, tem umas instâncias aí para fazer, a gente precisa correr nesses próximos 15 dias, entendeu? Tá ok. Então, dentro desses próximos 15 dias, eu queria que vocês fizessem um esforço aí para poder sentar com eles, tá? Que estão refinando o programa. e eu já vou falar desses temas todos, tá? Tá ok. Se vocês tiverem uma coisa no papel aí também, beleza, pode mandar para o zap, né? Já em caminho, pois o papo fica até mais fluente, mais fácil, né? Bom, nós estamos sobre a hora, mas eu queria antes ouvir as considerações finais de cada um dos dois. Aí, com quem que eu começo? Fique à vontade, Marinho. Tá bom, então. Machado, primeiramente que nós aqui da Vila Tibera, a comunidade agradece você ter nos ouvido, né? Porque, infelizmente, a democracia não está tão legal no país ultimamente e nós ficamos privilegiados, ficamos, achamos um privilégio sermos os primeiros a serem ouvidos. Isso é muito bacana, esse interesse em você como candidato é preocupado com os nossos problemas, com o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Então, eu agradeço demais, estamos abertos aqui ao seu pessoal, assessoria para o plano de governo, no que nós pudermos colocar, nós estamos aqui à disposição. Inês, para você, muito boa sorte na campanha e você seja eleito prefeito de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Obrigado. Machado, gostaria de agradecer o convite que foi feito pela gente, pelo Davi, a gente teve uma reuniãozinha prévia, a gente discutiu um pouco o que é muito legal que a gente faz no bairro, é isso, a gente se reúne, discute os problemas do bairro, para ver, porque o nosso interesse é que o bairro melhore. Então, agradeço muito a gente ter tido essa oportunidade de estar podendo expressar as demandas que o bairro necessita, na verdade, a gente está meio que como porta-voz da população, que a gente anda no bairro, agora nessa época, claro que não, mas a gente sai catando aí o que as pessoas estão querendo para melhorar o bairro. Então, essa oportunidade que você nos dá é muito boa, é muito importante, é difícil encontrar um candidato que tenha esse interesse, talvez pela sua história como promotor, como professor universitário, de tantas atividades que você fez, é tanto que eu já saí espalhando para todo mundo com muita alegria que nós vamos ter um prefeito que nos dá orgulho. Eu já falei com amigos de São Paulo, do Nordeste, do Paraná, já mandei coisas suas para eles, sem falsa lisonja, mas é porque é muito orgulho da gente ter uma pessoa que abre espaço para a gente falar. E a gente está reverberando o que a população quer que a gente fale. E a gente quer que melhore. Nosso objetivo é esse. Então, eu agradeço muito, sucesso na campanha. Eu acho que você tem tudo para ganhar, né? A pessoa tem humildade, digna, eu acho que nós temos que ir para cima mesmo e ganhar essa eleição aí. Eu agradeço muito e eu, assim como o Marinho, me coloco à disposição para estar conversando com vocês aí nesses 15 dias e vamos botar para... Estamos juntos. Vamos botar para quebrar aí, ver essa eleição aí. Vamos melhor para Ribeirão Preto. Muito bem, Marinho e Joab, eu queria dizer sem favor nenhum que quem agradece sou eu, porque, como vocês sabem, Ribeirão Preto é uma cidade grande, eu sou um candidato em formação, tenho, como você disse, um histórico, um compromisso, mas eu preciso aprender muito. E hoje, eu aprendi, tomei uma aula de Vila Tibério e queria também, além de agradecer, parabenizar vocês, porque a gente sabe que cada um tem a sua vida, seus afazeres, seu ganha-pão, etc., e vocês ainda abrem um espaço nisso tudo, nessa agenda toda, para cuidar do coletivo, cuidar do bairro, da melhoria, da qualidade de vida, bem-estar do bairro, quer dizer, isso é fazer política naquele sentido cristão, de construir o melhor para todos, não só para a gente. Isso, eu não me lembro agora quem foi a autoridade religiosa que disse, mas fazer política assim é a forma mais sublime de fazer caridade. Então, eu parabenizo vocês, me somo a vocês, quero integrar um grupo de pessoas que vão governar Ribeirão Preto para as pessoas e, portanto, me sinto com esse tipo de encontro muito, vocês não têm ideia, mas muito fortalecido, porque, às vezes, com essa pandemia, a gente está isolado, sozinho, eu penso, nossa, mas quem que está comigo, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, etc., e isso é um negócio que me reconforta, fortalece, renova, então, eu queria também dizer a vocês que vocês inauguraram esse percurso que nós vamos fazer pelos bairros de Ribeirão Preto, que se chamará A Caravana do Machado, começou na Vila Tibéria, depois em Ribeirão, beleza? Um grande abraço e fiquem por perto, fiquem por perto!